Simbora pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal e hoje vamos jogar GTA San Andreas, vamos lá! E aí Aqui é nós mesmo pessoal, aqui nós arrombamos polícia mesmo Vamos fazer uma missão de vigilante agora É, vigilante de polícia viu pessoal, vai pensar que é outra coisa não Simbora pessoal, vamos lá! Simbora pessoal, vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.